Maioba, Maioba Tem dezoito anos que o canaro belgado levou Ele me deixou afirmar no seu galho Com chiqueira do disciplinar nos cantador Ele me deixou afirmar no seu galho Com chiqueira do disciplinar nos cantador Maracanã quebrou uma asa Quero ver esse pássaro voar Maracanã quebrou uma asa Eu quero ver esse pássaro voar Cantador olado Quem te mata é a paixão Pra te me ganhar com a maioba Tô na outra geração Cantador olado Quem te mata é a paixão Pra te me ganhar com a maioba Tô na outra geração Maracanã quebrou uma asa Quero ver esse pássaro voar Maracanã quebrou uma asa Quero ver esse pássaro voar Cantador olado Quem te mata é a paixão Pra te me ganhar com a maioba Tô na outra geração Cantador olado Quem te mata é a paixão Tô na outra geração Aioba, aioba Bebedou de ouro Se o cano era o meu Já deu lembrou Aioba, aioba Bebedou de ouro Se o cano era o meu Já deu lembrou Ele me deixou a forma Com seu gato Você que era a dor De disciplinar Com o cantador Ele me deixou a forma Com seu gato Você que era a dor De disciplinar Com o cantador Amor Com o cantador Então você que era o meu Se o cano era o meu Se o cano era o meu Com seu gato Se o cano era o meu Se o cano era o meu Se o cano era o meu Vamos!